Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo Nesse vídeo de hoje galera, vamos falar a real para vocês como sempre As pessoas sempre entendem mal, mas a gente sempre gosta de ver esse tipo de conteúdo E passar aqui para vocês Tem aqui a nossa loja de parceira, nosso amigo Anderson da loja JR Importados E aqui o nosso amigo Lucas, também do Lucas Receptores Até porque eu sempre me confundo com o JR Importados que tem uma loja E aqui Lucas, Lucas Receptores Olha aqui, o número do WhatsApp dele está aqui embaixo galera Caso vocês queiram algum produto, beleza? Receptores, consoles celulares, localizador de satélite Só entrar em contrato com ele aqui, beleza? São nossas lojas de confiança, beleza galera? Estou fazendo essa filmagem agora galera, às 0 horas e 41 minutos galera Tanto é que eu vou provar para vocês aqui que na tela aqui É 0 horas e 41 minutos no Band News aqui na Claro TV, beleza? Bom, confirmado aqui o horário, beleza? Que são os horários aqui que eu tenho disponibilidade para filmar para vocês Já tem vídeos programados até de amanhã aí Eu estava lendo os comentários aqui de vocês agora galera Que eu tive um pouquinho de tempo Alguns eu respondi agora, vocês foram notificados aí durante a madrugada Muita gente está falando muitas outras coisas aqui Muitas teorias e eu não vou entrar nesses detalhes aqui Que eu já fiz até um vídeo a respeito disso Que estão me perguntando sobre esse negócio Quem vai derrubar o que Eu vou ficar só na minha, tá galera? Teve um rapaz Teve uns aqui Um era chamado de pica-pau amarelo Os caras só tem esses nomes Só para vir hatear aqui no canal Já fui logo banido E até agradeço o inscrito que me defendeu aí Sabendo muito bem Os 10 anos Praticamente 10 anos que eu já estou aqui no YouTube E graças a Deus aqui Sempre faço meu trabalho aqui Posso errar como ser humano Mas estou fazendo meu trabalho aqui Ajudando todos aqui da melhor forma possível Beleza? Veja só Teve um... Um... Um cara aqui também Que está sempre acontecendo isso galera Eu não posso falar de um Xbox Do Playstation Nem de nada Que eu estou sempre sendo patrocinado pela operadora Até a operadora também agora Aí Raul Campos falou o seguinte Raul Campos Nunes Está aqui Vou tentar aqui botar Eu até respondi a ele Eu nem bani Botou aqui Coitado Dos patrocinadores do canal Ele botou aqui Coitado dos patrocinadores do canal Depois desse vídeo Está aí no meu canal Não se iluda E nesse vídeo também Eu vou falar sobre esse tema Coitado dos patrocinadores do canal Fez propaganda Contra Ou seja Não comprem Né galera? Quer dizer que agora Eu mando em vocês Eu digo não comprem E vocês não vão comprar aparelhos alternativos Né? Então É... Os patrocinadores aqui do meu canal Imagina agora Um cenário Eu só queria ver isso aqui galera Imagina um cenário agora Se eu dissesse pra vocês assim Bem real pra vocês mesmo Eu chegasse pra vocês agora E dissesse assim Galera Vocês pegam esses aparelhos aí Alternativos Está comprando? Compre, 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 compre Compre, compre, compre Compre arrodo Compre arrodo Compre arrodo Compre arrodo Compre arrodo Certo? E lá na frente Você não sabe o que vai acontecer Eu sei que pode sim Resolver essa estabilidade De uma hora pra outra E etc Mas enquanto isso Pra quem já me conhece Desde o canal do Lerno De 179 mil inscritos Esse daqui já está crescendo Cada dia mais Eu tinha um aparelho da Elsys Da Oi E fazia vídeo Pra quem era assinante Lembra? E foi um dos vídeos Que deu maior acesso Até quase meio milhão De acessos Principalmente quando eu fiz um Mostrando a grade A grade da Oi TV Aí Está aqui minhas lojas parceiras Agora imagina o cenário Eu mandando todo mundo comprar Aí depois os aparelhos Dava problema Ficava fora do iOff Como tem muitos aparelhos aí Que às vezes está mais off Do que on Como eu vi aqui hoje O Cinebox Estava abrindo 4 canais só O Cinebox Que eu testei hoje aqui 4 canais Aí eu mandando Vocês comprarem o Cinebox Nas lojas parceiras Quem ia ser responsável aqui? Ia ser eu primeiro Segundo os caras Que estão vendendo Entendeu? Segundo eles Eu não estou proibindo Ninguém de comprar aparelho não Galera Eu só sempre digo Uma coisa pra vocês Não se iluda Quando o sistema voltar É o que eu falei lá O meu foco foi esse Porque tem muita gente Que quando está abrindo Alguns canais HD Está fazendo o seguinte Leandro O sistema está rodando Muito bem O meu já voltou Os HDs Foi esse intuito De avisar pra vocês Não se iluda Quando vocês estão dizendo Que está voltando O sistema agora Porque geralmente Cai de novo E a gente vê Cair de novo Por coincidência Entendeu? A gente sabe A gente já passou por isso antes E a gente sempre alerta Vocês aqui Entendeu? E outro também dizendo assim Ah, porque o Leandro Está falando da ClaroTV E a ClaroTV está pagando E a ClaroTV está pagando E a ClaroTV está pagando Quem está pagando Sou eu, galera Eu tenho um comprovante aqui Eu tenho um print Que eu nem imaginava Que eu ia usar Esse negócio não Eu tenho esses prints Porque se caso Não funcionasse O meu aparelho Eu Como é que se diz Eu pegaria E entrava em contato Com eles Com o comprovante Eu vou mostrar aqui Um zoom De quanto eu paguei Para um pacote agora De up Que eu fiz aqui Na pré-paga Valor 110 reais Código de transação Ó Código de transação Certo? E aqui ó Vocês conhecem isso aqui Claro S.A. né? Dados de recebedor Tá? Então quem pagou Para a Claro Foi eu Tá? Para quem diz aí Que eu estou sendo patrocinado Quem pagou o pacote Para a Claro Foi eu 110 O pacote Master Que tem Quem pagou Foi eu Com fruto do meu trabalho Tá? Fruto do meu trabalho Foi eu que paguei Tá? Tá vendo agora ali A transação? É bom que eu mostre Quando a galera diz Não Foi a Claro que está te pagando Eu que contratei aqui Para o meu ponto adicionar Um para ali E um para cá Que agora está com uma grade Praticamente completa Só não tem os telecine Nem os ITBO Porque eu nunca ligo muito Para esses negócios de filme não O filme eu assisto ali Mas está aqui A grade completa Depois eu faço um vídeo Para vocês desse pacote Mas eu foi que paguei aqui ó Dados Valor Valor do pagamento Solicitação do pagador Olha aqui ó 110 reais Situação Efetivado Olha aqui a empresa CNPJ da empresa Olha aqui ó Claro Sociedade Anônima Quem pagou foi eu Então antes de vocês me julgar Que não sabe da minha vida Vocês realmente não sabem não Tá por fora galera Vocês ainda estão engatinhando Acha Julga as pessoas pela aparência Julga pela palavra Entendeu? Então antes de me criticar Para dizer assim Ah operadora Comprou Leandro Eu só adquiri um produto Para mim É um direito meu Compartilho com vocês Se vocês quiserem comprar Comprem Digo o que é melhor Comparo com outras coisas Que a gente está passando agora Entendeu? E utilizo para mim Eu sei de uma coisa Não vou ter dor de cabeça Aqui se a internet cair Aqui se realmente Isso é fato Todo mundo sabe se contratar Aqui Se a internet cair Aqui se ficar SKS fora Qualquer coisa Vai continuar funcionando Se eu pegar agora Esse aparelho e levar Para qualquer lugar Eu só preciso de uma antena E ele vai funcionar Então galera O meu objetivo De avisar para vocês Sobre não se iluda No sistema alternativo O meu objetivo Não é fazer terrorismo Como disseram Para vender a Claro TV Para vocês Porque vocês podem ver Embaixo Que eu não coloco Nenhum link de afiliado Não sei se vocês já viram Tem gente que vende Placa de vídeo Tem gente que faz Divulgação sobre outros equipamentos E sempre bota um link Da Amazon Dizendo que os preços Estão baratos E etc Mas isso aí É só uma marketing Para ele vender E não sei se vocês sabem Vocês também podem ser parceiros Só chegar lá E entrar em contato Veja lá Que vocês podem ser parceiros Vocês divulgam o produto Vende pelo aquele link E você recebe um valor 5% 3% Eu digo Porque Daniel Aranha Vende Eu mesmo nunca fiz isso Poderia fazer? Poderia Poderia ser parceiro Sei lá Não sei se o Mercado Livre Tem isso Mas poderia ser parceiro Do Mercado Livre Poderia ser parceiro Do AliExpress Que eu vejo muita gente Falando sobre placas de vídeo E fala que as placas de vídeo Essa daqui Roda melhor do que uma placa De 30 mil reais Uma placa de vídeo Uma placa de 600 reais Roda melhor do que uma de 30 mil Entendeu? Aí vocês vão lá e compram Aí depois quando chega em casa É uma decepção Geralmente chip de processadores Remanfaturado Tudo recuperado Refeito novamente Entendeu? Então eu não faço isso Vocês estão vendo aqui embaixo Nesse vídeo Eu deixando algum link Vocês viram em algum momento Quando eu falei da Claro TV Eu em algum momento Deixei link Eu só disse Comprei no Mercado Livre Então a partir do momento Que eu disse Que eu comprei no Mercado Livre Não botei link Então a pessoa pesquisa O que quiser E compra lá Vai encontrar vários vendedores lá Não é só um que vende Não é vários Então não tenho parceria São vários Entendeu? Então galera Eu mostrei pra vocês aqui Paguei um pacote Pra Claro Sociedade Anônima Tá aqui A data e tudo Certo? Que é a Claro SA Então eu pergunto a vocês É eu que tô pagando a Claro Ou é a Claro que tá me pagando? Fruto do meu trabalho Né? Porque se fosse Depende do YouTube Eu mostro pra vocês aqui Quanto eu ganho Só pago o aluguel E eu trabalho Eu ralo também Pra fazer as coisas Manutenção aqui Outra ali Uma coisa pra sair ali Pra fazer a manutenção Uma fibra Também me chamam aqui Pra resolver o problema Tô aqui com o aparelho sem fibra Vou ter que fazer Vou ajudar lá Pra fazer a fibra deles lá Porque o poste quebrou Dois, três postes Foi que arriou lá Um poste arriou Não sei se foi a chuva Que deu aqui Tô por fora Vou saber amanhã Então Aí eu pergunto pra vocês Ganha um guaranazinho aqui Outro ali Aí eu contrato um pacote Pra o meu conforto Aí quer dizer que A Claro tá me pagando agora? Aí vamos falar agora Da loja espaceira aqui Só pra vocês refrescar Quando eu digo pra vocês aqui Não se iluda Eu não falei Não compre alternativa Em nenhum momento Ou não compre Não compre aparelho tal Nem X Nem Y Não interessa Simplesmente eu cheguei e disse Galera Quando você vê Menos esperar Que você vê sua gradezinha bonitinha lá Vai cair E em algum momento Que eu falei isso Não aconteceu Agora vamos recapitular A maio Foi maio? Se não for Tem aí o meu vídeo Um dos vídeos que eu avisei Em maio Foi Parece que foi maio Que eu falei assim Galera Poderá A gente poderá ter um apagão Agora Em 2022 O sistema tá rodando muito bem Só a Unitv Trava aqui Cai ali E tal E o que é que eu fiz? Eu simplesmente Alertei Vocês A loja parceira Tá do lado Estão me patrocinando E sabe que o seu trabalho Aqui com a verdade Em relação a esse sistema Posso errar Como ser humano Porque ninguém é perfeito Eu sou ser humano Eu sou ser humano Você erra Eu erro Todo mundo erra Tá? Posso errar Numa informação? Posso Mas o objetivo Foi deixar vocês Alertado Pela eventualidade Que iria vir E o que é que ocorreu? Tudo que eu falei Pra vocês Aconteceu Galera Foi previsão do tempo? Não É o nome disso É a experiência Aconteceu Enquanto isso Outras pessoas Ficaram caladas Não sei se acreditaram Ou não Cada um faz o seu conteúdo Produz da forma que quiser Agora eu Pelo menos Minha parte E avisar pra vocês Entendeu? E as lojas parceira Me abandonaram Por causa disso? Agora existem pessoas Sim Que se falar isso A loja parceira Meu filho Acabou Passa o Facão no mesmo dia Mas aqui não Se garantiu Por quê? Porque eles sabem Que vai perder vendas mesmo Galera Eles estão cientes disso As vendas vai cair Mais um pouco Entendeu? Tem gente que às vezes Nem liga Compra assim mesmo Um aparelho com SD só Sabe que lá na frente Vai voltar Experiência Agora quem é novato Tenho certeza Que não vai comprar Agora quem já é veterano Do sistema alternativo Porque aqui eu falo De tudo galera Alternativo Assina tudo Esse negócio não Quem é dos alternativos Da época das cavernas Bem antigo A gente fala É a época das cavernas É aqui uma forma De falar do nosso estado Tá galera? Não leva mal não Porque tem gente que leva Então Galera As pessoas compram Sabendo que vai voltar O sistema de novo Pra passar um ano Mas volta Eu também comprei o Tocom Passei um ano com ele Aguardando os HDs voltarem Foi R$700 R$750 Quando eu comprei em Miranda Aqui em Recife No centro de Recife Também vende Aparelos alternativos E agora? Falei de Miranda Será que Miranda Tá me pagando? Muita gente conhece Miranda de Recife Ele vende Aparelho que eu quiser Lá de aparelho alternativo Tem É só chegar lá E comprar com ele Voltar com ele Na caixa Assim ó Aí eu pergunto pra vocês Tô divulgando ele também? Quando eu falo Da 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 Flávio Então Então Sempre tem Essa frescura Xbox Playstation Ali É eles que tão Patrocinando também Quando às vezes faço O vídeo aqui deles Até boto Playstation 5 Pelo Playstation 2 Galera Será que a Playstation 2 Estão me patrocinando também Da live que eu fiz Maravilhosa aí Do Do Resident Evil Pelo Playstation 2 Então galera, não fica acusando Com deduções e etc não Porque no final eu provo pra vocês aqui Com comprovante de pagamento que eu paguei 110 reais pra Claro aqui E ainda tô sendo uma das pessoas que eu tô contribuindo A vocês terem sistema alternativo por mais tempo Vocês sabiam disso? Porque se ninguém pagar isso aqui Eu vou ser sincero com vocês aqui, realista Se ninguém pagar, eles vão cancelar O satélite, acabou meu filho E caia essa SKS da vida Acabou Vai ser só streaming em área rural que se dane Acabou, ninguém quer saber não, veja só, a VivoTV mesmo Quem foi que contratou a VivoTV? Ninguém mais O que aconteceu? Não tá mais trabalhando com isso Não está mais trabalhando Parece que agora a SKS vai comprar Oi Pelo que eu tava vendo no noticiário Em relação a TV Alguma coisa assim, não sei se é toda a região Eu não entendo, galera, muito disso Em TV por assinatura eu não entendo muito disso Mas tem um noticiário aí, pesquise aí Entendeu? Tanto é que não foi nem pra leilão, uma coisa assim Eu tava lendo lá, não foi nem pra leilão Então, galera O que eu alertei pra vocês em relação ao sistema Sistema Eu falo aqui Alternativo é Não se iluda quando você imaginar que os HDs estão bons Vai cair de novo E você vai ficar perguntando Tem atualização? Tem alguma forma de trazer de volta? Não, galera Você só tem que esperar Foi tudo isso que eu deixei bem claro Entendeu? Eu não vou ficar aqui dizendo que Vai voltar hoje Amanhã ou pra semana Porque depois quem vai me cobrar é você Então o que eu digo é Espere Aguarde Fique tranquilo Que tudo pode se normalizar Eu não vou prever o futuro Pode passar um ano Dois, três Só com os SDs Eu não vou ser mentiroso pra vocês, galera Posso ser que de repente já volte E os HDs já não caia mais Mas pelo menos Eu tô avisando a vocês A gente cansou de ver isso em 2014 Cansou de ver isso em 2018 Os HDs subia Caia Subia Caia Quando subia Passava uma semana Caia Independente de eu ter loja parceira aqui Eu não vou ser mentiroso com vocês, não E nem elas vão ser, não, galera Do mesmo jeito aqui que eu falo por mim Elas estão me representando E elas não vão ser mentirosas pra vocês, não Quando vocês chegassem lá Se vocês fossem chegar lá na loja No Rio de Janeiro pra comprar Eles iam dizer Ó, isso aqui tá off, ó Esse aqui tá rodando só os SDs, ó Só esse aqui que tá rodando os HDs Tem gente que vai dizer Olha, tem uns que rodam os SDs Mas isso aqui é top, pô Isso aqui é bom Daqui a pouco volta Amanhã Eu garanto a você que volta Tudo pra vender Mas aqui no meu canal tem isso não, galera Eu acho que Eu sempre falo pra vocês aqui O tempo que eu tô no canal do YouTube aqui O tempo que eu tô Independente de gente que falar Que eu sou X Que eu sou Y Que eu não presto pra merda nenhuma O tempo Que eu estou aqui Até hoje Eu só vejo gente que me agradece Leandro, eu comprei aquilo ali E deu certo Já usei há não sei quantos anos Leandro, aquela indicação do Atomic Se deu certo Aquela indicação da DualSat Deu certo Aquela indicação de tal marca Deu certo e tal Mas eu nem me lembro de tantas marcas às vezes, galera Eu nem tô lembrado mais Comprei a ClaroTV, Leandro Comprou, beleza Que bom Comprou, menos estresse Eu não vou mentir É menos estresse mesmo Menos estresse Comprou E tem condição de manter Beleza Se não tiver Se não tiver Tá lá guardado Deixa lá Depois vai lá Habilita de novo Quando tiver Entendeu, galera? Isso vai depender da condição de cada um Entendeu? Então é isso, galera Espero ter sido bem claro Em relação Quando eu falei pra vocês Que o vídeo tá aí no ar Não se iluda sobre o sistema Ele pode subir agora E vai cair E minha loja de parceira Tá me apoiando Ninguém aqui tá me reprimindo, não Entendeu? Porque é a total realidade, galera Ninguém vai trabalhar aqui Mascarando vocês, não É a total realidade, pronto Você quer ouvir a verdade? Vai ouvir aqui Ah, não acredito Por que tu tá sendo Comprado? É porque vocês estão Muito mal acostumados A ouvir pessoas só Ai, vai voltar Amanhã volta Tenha certeza disso, meu querido Faz carinho na cabecinha Só falta fazer carinho na cabecinha Né? Virtualmente De vocês assim, ó Calma Calma, meu filho Vai voltar Calma, calma Aqui não, galera Aqui é direto Demora no vídeo Né? Era pra encerrar em 8 minutos, né? Pra ganhar mais acesso Mas não Encerro aqui no tempo Que realmente dá pra explicar Tudo pra vocês Beleza? Então Pra quem disse que eu tava aí Com a Claro TV Que tava me pagando Foi eu que paguei pra ela aqui Ó 110 reais Tá certo? Eu não sei se tem a data aqui Deve ter a data de efetivação Deixa eu só ver aqui Pra finalizar Data de efetivação Velho Cadê? Pô Porque não tem aqui, não Tem não A data não De efetivação não Só tem o código de transação mesmo Pelo código de transação Ele já vê Entendeu? Mas é isso, galera É isso Deixa eu ver aqui Ah, tem Tem Achei 2 do 9 Deixa eu ampliar aqui Achei, galera 2 do 9 2 do 9 Às 21 horas e 14 minutos E aí? Foi A Claro que me pagou Não foi? Não foi? Ó aqui, ó O valor É, galera É a Claro que tá me pagando, né? Antes de julgar Procura saber Beleza? Tem gente que, ó Pra falar demais É uma coisa A questão é provar Falar é fácil, meu filho Difícil é fazer Vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu